Mais uma partida entre Eduardo e Nenê, Eduardo e Nenê ao vivo aqui do canal, rocha aqui do canal do Quino Recanto, direto da parte do Jair, aqui na Avenida Monjolo, Avenida Monjolo, oi Eduardo, já tá aí, pirou né, quer avisar de novo, ele é beijo, já tem uma bola pra matar, não tá bom né, não, já viu né, não querido, não tá bom, tava longe né, E aí você tem que jogar assim, na terra é sábado, tá longe, vamos esperar, velho, que é o churro, o jogo é assim, cara, isso é, se fosse eu ia bater, não tá aí nada né, mas não, tudo que eu recanto ao vivo, é que é comigo, tem problema de junta, tem problema de junta, aí, 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 vai arriscar ó, se fosse eu ia intentar, ali, tem problema de junta, aí, tem problema de junta, então, aí, tem problema de junta, aí, tem problema de junta, Então, aí, tem epidemiologia de junta, aí, tem problema de junta, aí, depois do outro lado de junta, aí, É o penaltino aqui do Recanto, atributado Jairo, Avenida Monjolo, ao vivo, no Brasil, ao vivo, é o penaltino aqui do Recanto, atributado Jairo, aqui na Avenida Monjolo, 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 Bate no Jairo, que eu estou dizendo que o Tuto é Rocha, e a turma? É o penaltino. É o penaltino. Está difícil! Está abrindo! Está abrindo! É abrindo! O Eduardo e o Neném, o Neném e o Eduardo, uma cerveja, um puro malte, ao vivo aqui, na Avenida Vamo Jogo, Madujairo, ó, matou um aí, essa aí tá, é assim que você pode perder o jogo rapaz, olha como o jogo tá aberto É bom, é bom, olha isso, é muito bom, é né É, é isso que tá bom, é o canal, 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 é o canal da Avenida Manjú, Madujairo A Avenida Manjú, Madujairo, 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 Madujairo Olha aí, olha o jogo, olha o jogo, olha o jogo, olha o jogo A gente tá fazendo aqui, com assim... ... 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 Já vai direito, tá vendo lá do inverno, rapaz. Não vai tirou muito, às vezes ela sobe. Tirou da boca, né? É. Não, não jogou na boca, não matou. É o Eduardo, hein? É o Renê! Só uma vez, eu falei, né? Agora fica mais fácil, hein? É o Eduardo, ele nem ouviu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tá bom ainda. Tá bom ainda. Tá bom ainda. Tá bom ainda. Tá bom pra ele ou pra você? Tem duas pagadas ainda. É, tem chacalho. É. É o cadastro que não quer ver. Vai do Jairo, é vivo. Vai do Jairo, você vai do Jairo. Vai do Jairo, vai do Jairo. Vai do Jairo, vai do Jairo. Vai do Jairo e vai do Jairo. Passa a cerveja. Opa! Esse é o Jairo que tá doido. Vai do Jairo que matava. É o que eu não recanto é vivo. Aquele gol no Jairo tá bem gordo, tá? Tá bem bobo. Que você vai dar um gol, que você tá bem doido, ó. Perdi mais um Perdi mais um Não, perdeu ainda não Tá mais difícil Perdiu ele deixar até um Se ele não matar, né? É o canal Direto pra cima Menina Mojolo É Capricha Aí, tá bom Melhorou um pouco Melhorou Tá ficando de onde deixar agora Tem jogo ainda Tá desculpa Fila batando é um jogão, hein? Não pode fazer isso não Tem que jogar direto Bota a bola e joga Não pode sair do que ele não Não foi eu jogar Não, tem que tirar Eu quero jogar lá Pois é, vou jogar lá Que doido É Tu me deu outra chance Beleza Vai sair Eduardo Tendo é Eduardo Olha lá Aí tá parecido, não tá? Aí não ficou bom, mas tá bom Aquele aí Não pode fazer isso não 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 É jogo Não pode jogar aqui Não pode jogar aqui não Não pode fazer isso não Então eu quero jogar Você tem que rar na batilha Morar tou Society E a liberdade Não não Eu quero jogar nascimento Doido Que Cyberpunk